Oi, eu botou a minha esposa lá, num lugar que uma menina lá, uma amiga nossa, tem uns problemas pessoais e eu não vou falar nada não, ela queria ir lá, eu botou ela lá, no endereço, só que ela mandou o endereço errado, então eu tenho que voltar, porque eu achei, ela deu o endereço, eu acho que o número estava errado, ela também deu uma descrição onde estava, estava em cima de uma loja, eu achei a loja, eu tenho que voltar para pegar a minha esposa e botar lá, eu também vou ter que sair mais cedo da escola para buscar ela, é a vida, mas pronto, eu queria falar com vocês, são as coisas da vida, vocês vão ver isso no vlog de amanhã, que para vocês é hoje, Oi, eu estou indo para casa, a minha esposa mandou uma mensagem que ela já estava em casa, que uma amiga do amigo nosso, levou ela para casa, mas eu vou para casa mesmo, porque eu estou muito cansado, eu já tinha problemas, andar com o caminhão em relação a isso, eu não tenho um motorista amanhã não, comigo, então eu vou, eu mesmo vou em casa para tomar banho e dormir, para descansar, me desculpa, a luz está saindo, pronto, pronto, isso vai no vlog da manhã, que para você é hoje, né, mas mesmo assim, de novo, é, de novo, mas mesmo assim, vamos nos ver daqui a pouco, tchau. Oi, oi, olha aqui e agora, olha lá, está muito mais escuro lá, parece que vamos ter um, um chuvo, um chuvão, chegando, talvez neve, não sei, nevou hoje, não ficou, não é, mas pronto, então eu vou para dentro, porque eu estou em casa já. Oi, bom dia, não estou muito cansado mais, eu descansei muito, eu estou ouvindo a chuva lá fora, então, pensa em mim enquanto eu estou andando com bicicleta lá fora. Até logo. Oi, de tudo molhada, olha, eu estou, tenho que fazer isso só para ir no trabalho, para chegar no trabalho, e depois eu vou ter que fazer isso tudo de novo, só para chegar em casa, então, desejo a mim ter um pouco de sorte. Oi, eu chego em casa agora, não sei o que você está ouvindo, mas está chovendo agora, eu acho que o último minuto começou a chover, e eu estou com muita sorte, que eu cheguei aqui, mais ou menos seco, eu vou entrar a casa e vou fazer o vlog, então, até um pouco. Oi, eu estou aqui em casa já, eu queria falar que eu mostrei que eu chego lá no trabalho, muito molhado por causa da chuva, foi uma chuva forte, muito forte, tinha vento também, vento forte também, estava muito ruim para andar com bicicleta para lá, e chegou lá e tem duas rapazes que normalmente também andam com bicicleta no trabalho, aqueles que têm aquelas roupas, aquela na cabececha, não sei, acho que são mesmo os profissionais, né, eles não estavam, eu estava com caro, pouco, ele estava um pouco rindo comigo, falando que você é louco andar com bicicleta para cá agora, nessa situação, mas pronto, eles estavam rindo um pouquinho, mas eu acho que eles devem ter um respeito para nós, né, para os rapazes que vão com bicicleta naquele tempo ruim, e estava mesmo ruim, estava ruim mesmo, o tempo da manhã, então, pronto, depois eu fui lá onde nós trocamos roupas, e tem lá um lugar, um quarto lá que está muito quente para secar as roupas, eu botei logo lá tudo, e eu estava em cima, eu estava nu, né, eles poderiam ver meus peitos, tudo bem, e um rapaz também começou a fazer brincadeira, não pode fazer assim, não, eles têm que mandar você embora, não sei o quê, mas estava tudo brincadeira, né, e pronto, foi um dia que depois do tempo ruim começou bom, né, começou não sei o quê, só que os rapazes atrás do caminhão, rapazes, eles têm um, elas fez uma vida duro, tem a chuva forte, tem aquelas, aquelas chuvas, aquelas pedras de gelo, e pronto, eu acho que o trabalho deve fazer alguma coisa para eles, né, nesses dias, eles fazem, quando está congelado muito, eles dão uma sopa quente, quando está no verão muito quente, eles dão água, só que eu acho que essa é uma lei, que eles têm que fazer isso, não sei o quê, mas nesses dias de chuva, nesses dias muito, muito duro aqui, eles deveriam fazer alguma coisa para eles também, eu acho, porque eles mesmo fazem o trabalho em todos os vários tempos, no vento, no calor, no frio, na chuva, né, e pronto, eu acho que eles deveriam fazer alguma coisa para eles também, olha, pronto, é isso que eu queria falar hoje, eu vi que a minha esposa chegou em casa agora, ela vai querer falar comigo, talvez, então, vamos nos ver amanhã de novo, tchau!